Fala aí galera, então esse é o nosso primeiro vídeo aí voltado para tecnologia, canal Kidplay Games, curtem, compartilhem, dê o seu like, vai ser voltado aí para Aragames, independente de qual plataforma, nós estamos aí falando de alguns jogos aí voltados aí para PC hoje, nesse primeiro vídeo aí do canal, Dirt 4, rodando aí todo o jogo, em Full HD, com todas as configurações aí no Ultra, tá, é um jogo muito bonito, porém eu percebi que não requer muita placa de vídeo não, pelo menos que pareça, é um jogo bem bonito, jogabilidade aí 100%, mas é um jogo bem de boa para rodar em PCs até mais fracos, depois eu vou trazer aí umas gameplays aí, umas configurações de PCs aí mais fracos, É, esse game no momento aí, esses games que vão ser mostrados nesse vídeo aí, é, tá sendo rodado aí numa placa GeForce GTX 1060 de 3GB, né, com um processador, esse processador é um FX6100, Estamos aí com uma memória RAM de 8GB, uma HyperX Kingston, de 1600MHz, então vou deixar vocês aí curtindo esse vídeo aí, e a gente vai fazendo aí os comentários aí, não esqueçam aí de fazer só as inscrições, e eu só like aí para não perder aí as próximas edições de vídeos aí, vamos lá. Podemos perceber aí que no FIFA 18, né, ele roda bem fluido aí, porém aí nesse replay aí do gol do Real Madrid, a gente viu ali um pequeno lag ali ao cruzar a bola, Porém, o jogo bem fluido aí para a configuração da máquina que não é bem gamer, né, mas já roda aí os jogos aí em Full HD, Tô usando aqui um monitor, na verdade uma TV de 49 polegadas, então puxa bastante também, GTA V aí com os gráficos também já no Ultra, GTA V lembra um pouco nossa realidade no momento, né, o pessoal tá brincando assim na rua, Mas o jogo tá aí, ó, bem legal, galera, não deixem aí de compartilhar aí com a galera aí que gosta de game, Curta nosso canal aí, adicione aí o sininho, né, as notificações aí para os próximos vídeos aí para vocês não perderem, É isso aí, ó, o jogo, não adianta, né, GTA V, toda a saga GTA na verdade, É os games aí que fazem sucesso, não tem jeito. Não estou jogando agora, isso aí foi um vídeo aí que foi editado aí horas antes aí, Só para gravar aí de leve para vocês. Mas o jogo é bem legal, se deixar a gente fica aí horas preso nele. É, agora esse aí é um game aí bem legal, do Infinity Warfare, Não, o Call of Duty aí bem legal também, bem moderno, né, mas eu jogo o Call of Duty desde a primeira versão aí, O primeiro aí que a gente jogou aí no, se eu não me engano, no PS2, mas eu já tinha um PCzinho que já rodava na época, Fazer uma versão aí para PC, também no Ultra aí, configurado. É, pode ver que o jogo assim, ele já não rodou muito, 100%, mas totalmente jogado. Eu tenho outros games também para fazer testes aí, mas vou deixar para os vídeos futuros aí. Então quem quiser aí, comentar aí, pedir um game, pedir uma configuração da máquina. Lembrando que ali a gente tem parceria também com técnicos de informática, com empresas de informática aí, Se você quer não montar sua máquina, só que você entre em contato com a gente. Mas o canal aqui vai ser voltado aí para gameplay aí, e estar comentando os jogos aí, E estar fazendo aí de repente umas lives aí com sugestão para a gente estar tentando colocar junto a vocês aí no canal, valeu? Falando aí também de futebol, né, PES 2018, Pro Evolution Soccer. Esse aí também é bem da antiga, né, para a galera aí que é mais nova, de repente não pegou aqueles Bomba Pet, né, Que foi um início aí de quase que tudo aí, junto ao Ingeleve, né, que era da própria Konami, Que era não, que é, né, e depois virou aí Pro Evolution Soccer, bem da antiga. Lembrando aí que todos os jogos que estão sendo mostrados aí nessa, Nessa pequena demonstração aí desses games, Todos eles rodando aí no Ultra, nas configurações máximas aí. De repente aí no vídeo aí no YouTube não mostrou, mas é isso galera, tamo junto, abraço.